Agora são 8 horas e 36 minutos, crescimento econômico pode ficar abaixo de 1% em 2019, de acordo com a estimativa da pesquisa Focus do Banco Central. A gente vai falar sobre esse tema e vários outros com Márcio Pochman, que é professor do Instituto de Economia e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, ambos da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Ele está falando hoje pelo Skype aqui. Tudo bem, Márcio? Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Vamos falar com vocês aí e todos que estão nos acompanhando. É, o prazer é o nosso, Márcio. Bom, vamos falar desse baixo crescimento em 2019, de acordo com a pesquisa Focus do Banco Central. Vamos falar primeiro sobre crescimento no Brasil. Já era esperado, né, Márcio? Sim, nós já estamos numa trajetória longa, sem dinamismo econômico. Vamos lembrar que tivemos em 2015, 2016, uma queda acentuada do nível de atividade e em 2018, foi o ano em que o presidente Temer encerrou o seu mandato complicado, a economia brasileira estava 5% menor do que havia sido em 2014. Se nós considerarmos que nesse período de 2015 a 2018 a população brasileira cresceu cerca de 3%, nós podemos dizer que a renda dos brasileiros, em média, caiu 8% nesse período de 2015 a 2018. Infelizmente, no Brasil, a renda não é distribuída igualmente. Se a gente for olhar do ponto de vista da distribuição por níveis de pobreza e riqueza, de 2015 para cá, nós temos praticamente aqueles que ganham 10%, os 10% mais ricos do país, eles tiveram um acréscimo de 6 pontos percentuais na sua participação na renda nacional, enquanto que os 50% mais pobres perderam quase 40% da sua participação. Então, temos uma queda na renda per capita, mas ela é mais intensa para os mais pobres e os mais ricos estão, de certa maneira, se saindo bem, mais uma vez, num período de baixa dinamia da economia nacional. Perfeito. Agora, Márcio, eu queria que você também comentasse o fato do presidente Jair Bolsonaro ter demitido o Joaquim Levy, da presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES, a forma como ele acabou fritando o ministro Levy, dizendo que estava por aqui com ele, e também a entrada do Gustavo Montesano. Mas, inicialmente, desse episódio, que eu acho importante você falar a respeito da saída do Levy, enfim, como é que você analisa isso? Talvez seja bom recordar que os governos do PT, de certa maneira, recuperaram a trajetória do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, voltado justamente para o estímulo ao desenvolvimento do país, à expansão dos setores produtivos, das empresas, uma certa vinculação, inclusive, com as pequenas empresas e até mesmo em relação à questão ambiental. Infelizmente, desde 2016, o BNDES vem perdendo essa trajetória, se tornando cada vez mais um banco pequeno, um banco sem grande motivação em relação à retomada do desenvolvimento e praticamente se transformando num banco pequeno voltado para a privatização. A ascensão do governo Bolsonaro veio acompanhada de um conjunto de técnicos e personagens comprometidos com o setor financeiro, cujo objetivo, de certa maneira, é deslocar o setor produtivo estatal e os bancos públicos para o setor privado. O Levi, que é, de certa forma, um funcionário público vinculado ao Banco Mundial e havia prestado, inclusive, serviços nos próprios governos do PT, representava uma certa resistência a essa perspectiva de fazer com que o Banco BNDES fosse apenas e tão somente um banco de motivação à privatização. E, nesse sentido, essa resistência caiu por terra quando lançou praticamente demissão pelo presidente Bolsonaro. Esse novo presidente, muito novo, inclusive, mas vinculado ao processo de bancos privados, ao processo de financiarização e, portanto, a expectativa que se tem é de uma redução ainda maior do papel do BNDES, praticamente concentrada ao financiamento da privatização, do deslocamento do setor produtivo estatal para o setor privado. Perfeito. Glauco? Bom dia, Márcio. Bom dia, Glauco. Quando nós tivemos a crise internacional que afetou o Brasil de uma forma um pouco menor, ali nos anos de 2008 e 2009, eu lembro que você dizia que era a primeira vez que o Brasil passava por um período de estagnação, um período de breve recessão econômica, sem que os mais pobres fossem prejudicados. Isso só foi possível graças à atuação do Estado, dos agentes do Estado, inclusive bancos públicos, a própria Petrobras. E hoje a gente tem um quadro de recessão, que muita gente já entende até como um quadro de depressão econômica, e existe esse discurso do ajuste fiscal. É possível conciliar ajuste fiscal, ou seja, uma política pró-cíclica, num quadro de recessão, quase depressão? Bem, nós não temos experiência internacional em que as finanças públicas tenham sido solucionadas quando coincide com a recessão, com a queda do nível de atividade, porque, de certa forma, a receita, o Estado, está diretamente relacionado ao nível de produção. Se a produção não cresce, a receita não aumenta. Obviamente que todo o Estado tem despesas que não são, de certa forma, imediatamente comprimidas com a queda na atividade econômica, porque você tem, em geral, com a crise, com a recessão, aumento do desemprego, e os trabalhadores vão recorrer ao seguro-desemprego, você tem uma dependência maior, inclusive, em relação à questão da saúde, a uma certa vulnerabilidade da população. Então, é muito difícil, e não há experiência internacional, que revele a possibilidade de você reduzir o gasto na mesma velocidade que reduz a receita em função da recessão. Portanto, é natural que as finanças se desorganizem com a queda na atividade econômica. Infelizmente, nós já estamos praticamente... Bom, nós tivemos aqui um problema técnico de internet, caiu aqui o Skype do Márcio Poshman, ele que está dando a entrevista para a gente. Vamos tentar, novamente, o contato por Skype. Ele que está respondendo já uma pergunta aqui do Glauco Faria, ele que é professor do Instituto de Economia e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Universidade Estadual de Campinas Unicamp. Acho que já está ok, não é, Márcio? Olha lá, voltou, agora voltou. Uma pânia, então. Sim, sim, continuando, vamos lá. Perfeito. Então, o que eu estava dizendo é que a trajetória que o Brasil vem seguindo nesses últimos anos, ela não aponta para a volta do crescimento, tampouco a resolução dos problemas fiscais. O Brasil hoje está numa situação fiscal pior do que estava há quatro, cinco anos atrás, embora o discurso dos ministros da Economia, da Fazenda e do próprio presidente tenha sido aquela de que a situação vai melhorar, mas, lamentavelmente, nós não temos boa notícia nesse sentido. Sem o país voltar a crescer, sem ter um plano de emergência que tire o país da situação que se encontra, infelizmente, o segundo semestre desse ano possivelmente será pior que o primeiro, porque sem dinamismo na economia, sem estímulo de parte do governo, veja que nós já estamos caminhando para o sexto mês do atual governo e não há uma personagem desse governo que anime a atividade econômica com informações de que o governo vai, de certa maneira, apostar no crescimento, vai estimular a economia. O que nós temos visto recorrentemente é um discurso de compressão ainda maior do Estado e sem possibilidade do país voltar a crescer. Então, é um quadro gravíssimo, infelizmente, lamentavelmente, as boas notícias para a sociedade, não são possíveis de ver no quadro atual. Você estava falando de plano de emergência, a única coisa que eles têm, enfim, que vai melhorar a economia do país é a reforma da Previdência, né, Marcio? É, de fato, esse tem sido um discurso recorrente, assim como foi usado anteriormente para a realização de outras mudanças. Vamos lembrar que ainda no governo Temer foi generalizado para a sociedade que se houvesse a aprovação da emenda constitucional 95, aquela que praticamente congela os gastos não financeiros, né, em educação, saúde, se o Brasil fizesse essa ação, o crescimento, a situação social do país melhoraria. Depois veio, na mesma balada, o discurso de que se o Brasil fizesse a reforma trabalhista, segundo o ministro da Fazenda da época, o Brasil geraria 6 milhões de postos de trabalho, né? Nós já percorremos esses mesmos discursos sem nenhuma mudança do ponto de vista prático e agora, novamente, se usa essa mesma justificativa de que se fizer a reforma previdenciária, o Brasil vai sair da situação do sufoco se encontra. Lamentavelmente, não há estudos que mostram essa perspectiva. A própria Organização Internacional do Trabalho revelou no relatório, acompanhando as mudanças previdenciárias em outros países, demonstrou que não ofereceram saídas quando a trajetória é a trajetória da privatização, da aposentadoria e pensões públicas e mesmo a introdução de novos regimes, como esse chamado de capitalização. Infelizmente, o Brasil está caminhando no sentido equivocado. Exato. E, Márcio, você falando da Amazônia, a gente lembra, o fundo da Amazônia, enfim, Noruega e Alemanha, às vezes, colocaram contra a proposta de mudança do governo para esse fundo, em relação ainda ao BNDES, né? Preocupante também. Sim, exatamente. A existência desse fundo, gerido pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social, é uma experiência bastante exitosa, construída ainda durante os governos do Partido dos Trabalhadores, em parceria com outros países. E o objetivo, justamente, era criar condições melhores para que pudesse, justamente, manter a identidade, a sustentabilidade ambiental numa região tão importante para o mundo todo como é a região Amazônia. Lamentavelmente, a orientação do ministro do Meio Ambiente, em parceria com o próprio BNDES, está se desfazendo, justamente, dessa perspectiva em parceria. É uma reação dos países em relação ao que está sendo feito no Brasil. Possivelmente, nós podemos perder, inclusive, esse recurso internacional, tão importante, sobretudo nos momentos atuais, para uma ação afirmativa e positiva em relação ao problema grave ambiental no Brasil. Perfeito, Márcio. A gente agradece muito aqui a sua participação. Forte abraço para você e até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade. Agora, sobre novas formas. É, você viu tudo junto. Agora, a TVT, Rádio Brasil Atual, o YouTube da rádio da TVT. Enfim, para que cada vez mais as pessoas conheçam as notícias que os outros não dão, né, Márcio? Isso mesmo. Esse é o trabalho exitoso que vocês fazem e ganha um grande apreço de nossa parte. Muito obrigada. Um grande abraço. Falamos aqui com Márcio Poshman, professor do Instituto de Economia e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, ambos da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Tchau, tchau.